O que vê, não vai dar, o que oposte é a gente que quer, não vai dar O outro, o outro, o outro ganhado O que vai dar, o que vai dar, o que vai dar, o que vai dar, o que vai dar Bora, caralho! Aplausos 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 Vamos, picolores, agora vamos ver a Libertadores. Vamos, picolores, agora vamos ver a Libertadores. Vamos, picolores, agora vamos ver. 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 Coração do Brasil Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Com a cabeça da diversa Só que o favor Só que o favor Só que o favor Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Só que o favor Só que o favor Vamos! Venceremos! Venceremos outra vez! Venceremos nessa Copa, como foi o início de querer! Venceremos, venceremos! Venceremos outra vez! Venceremos nessa Copa, como foi o início de querer! Venceremos, venceremos outra vez! Venceremos nessa Copa, como foi o início de querer!